Aí a gente aproveita que estamos falando de pele, de cuidados especiais, estamos recebendo aqui a doutora Stephanie. Bom dia, Linda. Bom dia, é um prazer estar aqui nessa animação toda. Gostoso, né, Stephanie? A gente começa o dia assim, né? Amei começar amanhã aqui com vocês. É muito bom a gente ter esse bom humor sempre, a gente levar a vida com mais leveza, com mais alegria. Assim a nossa pele fica bem melhor, porque quem é estressada... Exato. Interfere na pele, interfere em tudo, né? Totalmente. A pele, ela mostra aquilo que a gente passa por dentro também, né? Verdade. Doutora, a gente está aí num período muito mais quente do que o que a gente já vivencia. Porque quando a gente fala do nosso estado, né, do nosso Piauí, a gente fala realmente de um estado que é bem quente, que tem esse calorzão. Mas quando chega nesse período do tão conhecido BR-O-BRO, aí as coisas começam realmente a piorar pra gente, né? Então, tem que cuidar da pele. Tem que cuidar da pele, proteção solar, exagerar na proteção solar, não tenha medo. Porque o sol do Piauí, o nosso calor é maravilhoso, mas a gente tem que ter uma cautela, né? A gente tem algumas cartelas aqui com perguntas de telespectadores que mandaram pra gente, de todo o país, inclusive, que o Ítalo Dion tá me dizendo. Porque a gente recebe uma audiência muito grande aqui, gente, de todo mundo. E isso, nós estamos no meio norte mais, que é o nosso canal do YouTube. E a gente também recebe muitas perguntas lá. Então, a gente já começa colocando aí na tela, pra doutora Stephanie responder aqui pra gente. A nossa primeira pergunta, vamos colocar aí. Quais os cuidados que devo ter com o sol? Esse fim de semana estou indo pra praia. É a Paula Santos, ela tem 36 anos. E olha onde é que ela mora. São Paulo, viu? São Paulo. Eu atendo em São Paulo também. Também, né, doutora? Então, não ter medo de exagerar na proteção solar, né, Carla? O sol, ele vem com a vitamina D, tudo a gente ama, pegar um solzinho, pegar um bronze. Mas exagerar na proteção solar, seja com filtro solar, seja com protetores físicos, que são os óculos, os chapéus, as roupas. Então, não deixar de exagerar, porque além daquela, de prevenir contra o incômodo pós-sol, insolação e tudo, também protege contra manchas e contra câncer de pele. Então, prevenir é o melhor remédio. Tá certo. O protetor solar, doutora Stephanie, a gente tem que passar de que forma, hein? Que as pessoas têm muita dúvida. E outra coisa que eu queria ressaltar aqui também. O protetor solar, gente, não é só para o rosto, não. É para o corpo todo. Eu, particularmente, o que é que eu faço em mim? Eu pego esses três dedos aqui, e aí eu já coloco aqui essa medida dos dedos. Certíssima. Estou certíssima, doutora. Passo os três dedos cheios aqui de protetor solar e passo no meu rosto. Como eu uso protetor solar no corpo? Eu uso o in spray líquido. Por quê? Porque eu já tenho ele aqui, ó, papapá, vai, vou passando no corpo inteiro. Assim como eu acordo todos os dias para escovar os meus dentes, todos os dias também eu tenho o protetor solar. E aí, como é que eu faço para reaplicar? A cada três horas eu tenho um protetor solar em pó, que é um bastãozinho. Então, eu vou lá e já dou uma aplicadinha, principalmente nessa região aqui, que a gente acaba pegando muito mais sol, né, doutora? Então, é isso que tem que ser feito, né? Perfeito, Carla. Ela está fazendo tudo conforme manda o script. Porque assim, Carla, nós mulheres, a gente passa o protetor solar pela manhã, a gente faz uma maquiagem e aí ao longo do dia a gente não vai lavar, tirar a maquiagem, reaplicar tudo de novo. Então, o protetor em bastão, o protetor em pó é a melhor opção. Mas tem que ter protetor solar, tá certo? Tem que ter, reaplicar a cada duas, três horas. Três horas. Vamos lá para mais perguntas aqui, para a doutora Stephanie. Vamos ver quem é que está mandando pergunta aí para a gente. Olha só, a Júlia Santana, ela tem 46 anos, ó, de Belém do Pará. Tá vendo? Nossa audiência, minha gente, é no Brasil, no mundo inteiro. Devemos ter cuidado com que partes do corpo quando vamos para a piscina. Então, é importante aplicar protetor solar no corpo todo, né? Mas tem algumas partezinhas que a gente acaba esquecendo, como por exemplo, pontinha das orelhas, pescoço, colo, dorso das mãos, são áreas muito sensíveis. Então, não podemos esquecer dessas áreas. Nessas áreas também tem que passar, né? Pontinha da orelha, ninguém passa. Eu não passo. Então, tá vendo? Dorso das mãos também, mancha demais. Nas mãos eu passo. No carro, dirigindo. Isso, mas na orelha, minha gente, eu confesso para vocês que eu não passo. Agora eu vou passar. Por isso que é bom assistir o programa, né? Porque aqui a gente vai aprendendo quando a gente recebe grandes profissionais, né? Como a gente aprende aqui nesse revista Meio Norte, viu? Doutor, ó, agora eu vou passar na orelha também, viu? Isso mesmo. Bora aí para mais perguntas. A partir de que idade é recomendado usar protetor solar? Samara Carvalho, ela só tem 15 aninhos, ó, aqui em Teresina. Boa pergunta, viu, Samara? Perfeito. Então, o protetor solar deve ser passado a partir dos dois anos de idade. Até porque, Carla, você concorda comigo que é uma criança. Até lá, até os dois anos de idade, ela deve ter sol com cautela. Você exposta o sol com cautela. Até seis meses, só naquele horáriozinho de começo para pegar a vitamina D. Mas até os dois anos, muita cautela só com roupas, com guarda-sol, com chapéu, boné. A partir dos dois anos de idade, o filtro solar está liberado para todo mundo. É, e agora que a gente está nesse período de BR-Obró, ainda é mais complicado realmente você não usar o protetor solar. Porque muitas vezes as pessoas também acham que é só o sol, mas não é, gente. Até uma lâmpada, essas lâmpadas, por exemplo, aqui no nosso estúdio, você está vendo aí, doutora? Exato. É cheio de lâmpadas, por isso que eu venho bem protegida. E essas lâmpadas, elas também vão reagir ali, né? Queimar a pele. É a luz azul, a luz artificial. E após pandemia, muita gente passou a trabalhar de home office. A luz do computador, do celular, também agride a pele. Então é super importante sempre passar protetor solar mesmo em casa. Agora estão perguntando aqui, viu, doutora Stephanie, com relação ao cabelo. Existe protetor para cabelo? É preciso colocar um protetor térmico? Por exemplo, eu uso protetor térmico principalmente porque eu faço muita escova, prancha, então vai queimando ali, né? O aquecimento, ó. Exato. Então tem que passar, né, doutora? Certíssimo, protetores térmicos para chapinha, secador, babyliss. E quando for se expor ao sol, vai à praia, leva o protetor térmico também. Lembrar do rosto, do corpo e do cabelo. E assim você vai curtir bastante, aproveitar bastante a vida, mas o uso do protetor solar realmente é muito importante. Valeu, viu, doutora Stephanie? Obrigada. Eu que agradeço, eu adorei. Pela participação no programa, tá certo? Daqui a pouquinho tem ela, Terezina Sua Louca, aqui com a gente no nosso programa Revista Bem Norte. Mas antes deixa eu dar um recadinho aí, você quer fazer um consórcio? Quer? Então faz o seguinte, faz com quem entende do assunto, consórcio G4S.